Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Messias, sou técnico da Smastec, carregado da Smastec Beramar Eu estou com o MacBook 1466, 2015, então liga, certo? E ele está com curso na linha G3H Eu estou gravando esse vídeo aqui especialmente para mostrar o que eu vou fazer de um fustor ou fusível, certo? Porque eu identifico na placa que está um fusível aberto Então vamos lá Na escala de bip, vou colocar aqui a escala de bip Pessoal, eu quero escala de bip Sempre que eu estou trazendo duas ponteiras, vai dar continuidade, certo? A escala de bip, vamos lá Eu tenho uma fuscata aqui nossa, que a gente tem um fustor bom, certo? Vou testar aqui Gente, olha aí, o fustor está ok Está dando continuidade É esse que é o comportamento correto dele Na placa do cliente aqui, certo? Eu já tirei o componente que está com problema Vamos lá E vamos lá Gente, não bipou Mostrando aqui no multímetro Vai dar uma resistência Isso quer dizer o que? Que ele está aberto Que está com defeito E é isso aí Fiz a troca do fustor O equipamento continuou sem ligar Fazendo o diagnóstico mais na fundo, analisando a placa Encontrei um capacitor estourado Um capacitor com defeito Fiz a troca do mesmo Resultou em mais um equipamento preparado com sucesso Certo? Precisando ser uma técnica com personalidade macbook, notebook, iphone Bota aí para a gente baixar aqui Que a gente resolve o seu problema